Nem mesmo a pandemia e o consequente isolamento social desanimou o trabalho de controle social fomentado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso por meio da Secretaria de Articulação Institucional. Um novo modelo de fiscalização foi adotado. A Secretaria de Articulação Institucional em 2020, assim como todas as unidades do Tribunal de Contas, teve que se adaptar a esse novo modelo de trabalho, que é um trabalho home office, um trabalho que nós tivemos que nos reinventar, passar as atividades que aconteciam 100% de forma presencial para todos os nossos projetos serem adequados para funcionarem, para serem executados de forma virtual. Isso quer dizer que o espaço físico perdeu a importância e nós estamos aos poucos, junto com os nossos públicos, adaptando a nossa interação, a nossa articulação, nosso trabalho conjunto do controle externo com o controle social, agora por meio das mídias sociais, via eletrônica, todos trabalhando junto num ambiente onde não importa onde você esteja. As visitas presenciais promovidas pelo projeto TCE Estudantil tomaram lugar ao acompanhamento online das sessões plenárias realizadas por videoconferência. Eventos como Consciência Cidadã e o projeto 2 do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado foram ainda mais democratizados por meio de lives e webinários. Os resultados surpreenderam. Foram quase 24.500 acessos simultâneos, inclusive de outros estados. Se for considerar o acesso aos vídeos a qualquer tempo, percebeu-se quase o dobro de registros. Participação de universidades de todas as regiões do Brasil. Dificilmente nós temos um evento onde não temos pelo menos dois municípios ou três municípios de fora que representam as outras unidades. Outra medida adotada foi transformar em virtuais as cartilhas voltadas aos conselhos de políticas públicas. As lives também ajudaram a disseminar a prática do controle social. Nós estamos tendo não só uma boa atividade interna, mas também uma ressonância. Um alcance e um reconhecimento de que nossas atividades realmente são efetivas, estão sendo eficazes, está de fato gerando valor público, entregando informações, instruções ao cidadão que podem ser utilizadas no cotidiano e que estão reverberando por todo o país. Segundo a secretária de articulação institucional do TCE, esses resultados só foram possíveis diante do apoio dado pela atual gestão do Tribunal de Contas. Tem um destaque a fazer que é o apoio total do nosso presidente, Guilherme Maluf, a nossas atividades. Sem esse apoio seria impossível. Nós estamos trabalhando porque toda mudança requer um aprendizado novo, requer também erros e acertos, requer uma compreensão da gestão superior, que o apoio e as dificuldades precisam ser encaradas no momento e receber apoio como recebia e restrito da nossa presidente para que eles possam no futuro, como é agora, no final do ano, mostrar os resultados positivos que nós alcançamos. E assim que possível, as atividades presenciais devem ser retomadas. Mas independente disso, para 2021, a intenção é que os projetos online sejam mantidos. E mais? Para 2021, nós vamos não só manter todos esses projetos, como também abrir novas frentes de trabalho de capacitação, orientação, com públicos que nós já possuímos como de conselhos, com pesquisas novas e com o lançamento de um livro em parceria com a Universidade, em maio, sobre toda a experiência exitosa que nós temos no nosso curso DAD, que esse ano, das mil vagas, nós tivemos mais de 930 alunos aprovados agora, em 2020, com toda essa pandemia. Para nós, esse número é essencial e é... passou totalmente as nossas expectativas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto